Tchau, tchau Tchau, tchau Eu lembro que tinha o Padre Quemedo É, o Padre Quemedo Ele confrontando o Toninho do Diabo Com o Henrique Cristo Henrique Cristo Meu pai, meu pai Você não é Jesus Jesus não é O meu filho, cara Eu fico imitando o Bob Esponja pra ele Meu filho de 5 anos Eu fico assim Ei, Patrick Aí eu faço as tretas Entre Lula e Bolsonaro Tirando a parte política Mas a conversa assim Olha Você está muito louco Você está muito acelerado Você não pode fazer essas coisas O Brasil tem que melhorar Aí veio o Bolsonaro Que absurdo Esquedistas malditos Maconheiros Filha das putas Embroxável Caralho, muito bom Que mais, cara Putz É que eu vejo Eu vejo as pessoas Eu pego os trejeitos, né Aí eu vou tentando imitar Quem mais Acho que Ah, o Silvio Acho que é fácil, né Tipo Claro Eu acho que a pessoa Mais imitada É, agora que eu mostrei O programa Roletrando Sensacional Eu pegava uma época Que eu ficava Mano, olhava pro cara Assim Você brisava mesmo Brisava Tipo, olhava assim, mano Acho que eu sempre fazia O desse cara Aí eu falo Animal também Uma vez a gente estava Numa chacra lá E eu comecei a imitar Um porco, né Só escutei o doutor Rapaz, mas tá com a bivara, né O porco era assim, né Pô, muito bom, velho Meu filho, eu tô acordando Com ele de manhã Eu falo Eu vi um passarinho, né Ficou assim, escondido É que não tá saindo bem agora, mano Caralho, animal, velho Mano, tinha uma Muita gente, assim Olhava, cara E Ah, tem Não é igual Mas lá na forma A gente Imagina A galera que trabalha Com recriação, né A gente ficava O curso de Moreira, né Um dia Andando em Jericó João disse para Pedro Ei, cara Mano, esse DJ É ruim pra caramba Mano, tem um cara É na Bandeirantes É Zé Paulo de Andrade Não, né Não faz ideia que é, mano Mano, ele é maravilhoso Ele imita ele Perfeitamente também, mano Meu pai Escuta ele na rádio Como chama aquele Aquele brother lá Que imita, mano Ele é muito foda Aquele teu brother Gui, né Gui Amparo Mano, esse cara é sensacional, velho Porque ele vai colocando Vídeos do Ah Mickey falando assim Oh, oh Ei Pluto Né, tipo Aí ele Cantando evidências E dessa loucura Aí vem o Lula E vem as aparências Que louco Você tá nas exigências Ele faz conteúdo com essa parada? Faz Gui Amparo, mano O cara é Pô, apresenta ele pra gente Sim Tchau Tchau Tchau